Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Sou o professor David Hacker. Estou em parceria com o professor Neri da www.informaticcom.com.br onde você encontra excelentes videoaulas sobre linguagem de programação e você está cada vez aprimorando mais seus conhecimentos com essas videoaulas. Acesse o site e confira pessoal. Essa é a aula número 12 sobre segurança da informação. Nessa videoaula vamos falar sobre um tema muito interessante, que é a engenharia social. Que são práticas utilizadas para se obter informações sigilosas ou importantes de empresas, explorando a confiança das pessoas. Inclusive, a engenharia social foi até tema de muitos filmes que você está falando mais para frente. Essa prática não se caracteriza por roubo, mas tem o acesso à informação de informações privilegiadas, citando como exemplo o lançamento de um produto, de uma empresa. E muitas empresas as guardam seus segredos em cofres para evitar que possa haver vazamento de informações prejudicando o lançamento de um produto. Muitos invasores, no caso, se desfaçam de funcionários das empresas para manipular as pessoas, obtendo com isso informações que desejam. Como vocês podem ver, nesse quadrinho aqui, o cara falando no telefone, dizendo a senha para o telefone e uma pessoa do lado da porta ouvindo a senha, ou então olhando a pessoa digitar uma senha. Uma outra pessoa dando um disquete, que hoje pode ser até um pendrive, né? E o outro companheiro dele, ou seja lá quem for, está com um disquete contaminado. Praticamente um cesse de lixo com documentos oficiais, disquete jogado com senha à mostra. Então, praticamente, é a engenharia social que é o que está demonstrando aqui. Você está vazando documentos importantes e senhas, para quem quiser estar vendo ou ouvindo. Uma coisa que podemos falar aqui, na segurança da informação sobre engenharia social, no caso de intrusos, no caso de ser estudante, geralmente eles desbilhotam mensagens de correio de outras pessoas, mas por lazer, por diversão. Já os hackers e os crackers, eles testam o sistema de segurança, no caso dos hackers. E os crackers roubam as informações. Representantes comerciais, tentam descobrir planilhas de preços, cadastro de clientes, os executivos, descobrir planos estratégicos dos concorrentes, os ex-funcionários, que fazem uma sabotagem por vingança, os contadores, que façam desfalques financeiros, isso tem sido muito comum há tempos atrás, corretores de valores, que distorcem informações para alucar com o valor das ações, e vigaristas, que roubam informações, como senhas, números de cartão de crédito, os espiões, que tentam descobrir planos militares, e os terroristas, que se espalham pânico pela rede, roubando as informações estratégicas e sigilosas. O phishing, que é chamado de pescaria, que é uma ameaça que tem o objetivo de pescar informações dos usuários, dados, senhas, fotos, mensagens falsas, porque senhas de cartão de crédito e contas são alvos de potencial. Geralmente ocorrem mensagens falsas em e-mail ou chats. Existem muitas páginas na internet que simulam sites de banco, até poucos dias atrás, vocês podem ter noticiado na televisão, de pessoas que são enganadas por estarem acessando os sites de um banco, quando eles forem ver, praticamente não é o banco em si, e sim uma página falsa, e você está colocando todos os seus dados nessa página falsa. Com isso, os crackers estão capturando informações suas, e até mesmo as empresas que possam estar fazendo esse tipo de cadastro. Existem dois tipos de phishing, o furto de identidade e o furto de informações bancárias. No caso do furto de identidade, os esvasores, que são exterionatários, eles emitem um e-mail tentando convencer as pessoas a enviar os seus dados, desde o endereço até o número da conta bancária. Para que você possa obter vantagens e listas, fazendo-se passar por muitas instituições constituadas, órgãos de governo, empresas de cartões de crédito, enfim, geralmente no corpo da mensagem aparece muitos links onde se solicita clicar para completar as informações, e nesse clique, praticamente o conteúdo, ele é enviado aos crackers, às pessoas que estão querendo fazer a fraude. E também tem o furto de informações bancárias, em que o usuário é direcionado a sites, onde se faz necessário baixar programas, que possibilita a captura de dados, informações dos usuários, como senha de banco e contas. O usuário faz a instalação manual do programa, e quando ele executa o programa, é instalado um trojan no computador, e a detecção disso pode ser evitada por erros gramaticais, e a abertura de pop-up para download, restituindo que nenhum banco ou instituição requer que o usuário estare em um programa, então é muito importante estarmos atentos quando for fazer alguma coisa de informação bancária no site. Esse é um tipo de e-mail que é recebido, onde você recebe o comunicado do banco, no caso aqui o Bradesco, dizendo para você estar clicando nisso aqui para completar os seus dados. Como vocês podem ver aqui embaixo, o site é todo certinho, bonitinho, mas no caso aqui, não condiz realmente com a realidade do banco. Então, o banco não solicita nada disso por e-mail, é uma coisa que tem que tomar muito cuidado, pois é muito fácil uma pessoa desavisada estar caindo nesse tipo de golpe. Outro tipo que acontece nesse caso no Mercado Livre, pedindo para que se confirme o mesmo e-mail acessando o link. E caso não seja realizado, o cadastro poderá ser inabilitado no prazo de 24 horas. Vocês podem ver aqui embaixo que todo o site feito, ou seja, praticamente, isso é uma coisa que não existe no Mercado Livre, que você, ele não tem que pedir dados pessoais para serem modificados. Então, mais uma coisa para se tomar muito cuidado, porque os danos podem ser realmente irreversíveis. Um tipo aqui que pede para recadastrar os dados do banco, como vocês podem ver, tem o formulário de recadastro, número, validade, senha da entrada, senha de cartão, explicando até como é feito o cadastro. Então, é uma coisa que, repito, tem que se ter que tomar muito cuidado para não estar caindo nesse tipo de golpe. e uma coisa interessante, no caso desse site do Itaú, vocês podem ver que o site do Itaú, a página está muito parecida, mas o site é um site que é totalmente fora dos padrões do Itaú. Pelo que está aqui, é its.listo.edu, ou seja, totalmente diferente do site do Itaú. Então, uma coisa que vocês podem estar sempre prestando atenção é o site da instituição. Isso já mata praticamente todo o problema de um piche. Então, é muito fácil você estar vendo logo de cá se realmente o site tem alguma coisa a ver com o Itaú. Nesse caso, vocês percebem que não tem. Vamos falar um pouco sobre Denial of Service, Ataque DOS e Ataque DDoS. No Ataque DOS, são ataques de negação de serviço, ou seja, o objetivo principal é evitar que os computadores não executem mais as suas tarefas. Eles param através do envio de requisições aos mesmos computadores, sobrecarregando os computadores e se recusando. Ou seja, negando os serviços não tendo mais nada o que fazer. E ele inunda a sua caixa postal com e-mails. Não tem um tempo de ataque. É um spam. Há tempos atrás os e-mails que existiam, o próprio Hotmail, o Gmail, tinham um limite de armazenamento, que hoje já não tem mais. e com isso os e-mails mais importantes eram impedidos de serem recebidos, não obtendo acesso à caixa postal. Ou seja, os e-mails importantes não eram recebidos pela caixa postal, que é a limitada, porque estava cheio de e-mails que não tinham nada a ver com o assunto que vocês estavam recebendo. Então, isso é um ataque DOS. Podemos fazer uma analogia aqui que um ônibus, por exemplo, ele transporta o usuário até o destino. Só que, no caso, ele recebe muitas pessoas, muitas, além do que pode suportar. Evidentemente, o ônibus não vai conseguir andar. Ou, se for andar, vai estar conseguindo andar muito devagar. Então, uma pessoa que usa regularmente essa condução, em um determinado dia de trabalho, essa lotação é tão grande que os passareiros não conseguem entrar. Uma pessoa que utiliza o ônibus entra, mas o ônibus está tão cheio que o veículo não sai do lugar pelo excesso de pessoas. Então, praticamente, é a mesma coisa que acontece com o computador. É muita informação e não consegue estar dando sequência ao procedimento em si. os ataques de DDoS é um ataque de grandes proporções utilizando centenas, milhares de computadores em um determinado computador, distribuindo assim a ação entre elas. É o ataque mais comum na internet. É o que frequenta geralmente os noticiários nos dias de hoje. É como se todos resolvessem usar o telefone ao mesmo tempo. Uma analogia. evidentemente se todos usarem o telefone ao mesmo tempo o serviço fica fora do ar. Na computação se todos resolver acessar um site ao mesmo tempo o site fica indisponível. Isso é muito comum em época de estar fazendo a receita federal está fazendo o imposto de renda existe um certo momento que praticamente o site sai do ar. Geralmente isso acontece nas últimas horas antes de terminar o prazo de você estar fazendo a receita. Então nesse caso o site está tão congestionado que praticamente não consegue estar conectando. Existe também o bootnet que é um tipo de rede onde os computadores que são infectados são controlados remotamente pelo computador que iniciou o ataque ocasionando assim uma espécie de escravidão às máquinas que são infectadas. Os computadores domésticos eles são os mais utilizados pois não são protegidos de uma maneira devida possibilitando que os maus infectem-os com instruções no caso de DDoS. vou estar falando mais pra frente nas próximas aulas sobre a metodologia dos ataques foto e print barredura enumeração as ferramentas utilizadas por hacker e os exploits e o buffer overflow essa videoaula espero que vocês possam ter entendido bastante coisa é muita coisa básica não me aprofundei nos assuntos mas muita coisa que eu falei aqui vocês podem estar colocando em prática protegendo assim o computador contra eventuais malefícios um grande abraço até a próxima tchau